E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Eu acelero em moto fi, sou super esforçado Você é super esforçado, assim você vai em pop Você é super esforçado enquanto eu sou super shock Mas tá tudo bem, e aqui eu tô na filha De super mulher eu me tornei mulher maravilha Na hora então você vai ser a oitava Mas não dava maravilha, simplesmente é uma otária Nós peguei tranquilo, em vez de não perder as contas Você tá super em choque, eu sou tranquilo e calmo Então você pra você, sabe que você é rock Eu sou a oitava maravilha do lip rock Se fudeu, você tenta, mas não é melhor que eu Melhor do que você, eu não preciso ser Eu só quero simplesmente chegar aqui e poder vencer A batalha é contra mim Pra você, bom dia, eu sou mais amara Maravilha, bom dia e companhia É bom dia e companhia, aqui é Amsterdã Só que você não acorda, você não vai ver o amanhã Então tô te explicando, aqui é secada com a voz E você não é bom dia, boa noite Então boa noite pra você aí de volta Como vai ser o seu dia amanhã pensando Na derrota Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada O boa noite já foi lá Então tá bom, você sabe que você tá Só eu aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa Você não entendeu, só desse futeu A diferença de um bom dia, com o chorão você não aprendeu Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir O que eu não aprendi é música, esses seus mimimi Porque eu já vazei em cima da batida Chapeuzinho seu contém outro, é a bela adormecida Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários o top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu slogan, rapaziada Tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo É até o sítio mais pesado da tribo que incenteia Hoje mato o tubano no palco da aldeia Eu tô falando sempre na base, você tá mostrando É que na voadora é igual o Luiz Fabiano Agora você pede na liga É que você não faz gol, só ajuda na briga É o Luiz Fabiano, seja mais coerente Luiz, o mais fabuloso tá na tua frente É lógico que eu vou ajudar na briga Olha esse cara, eu sou um vitivista O jogo é contra o Boca Junesa E a bomboneira, a bomboneira de tatatava na cara de racista Não, tá tranquilo e entendi Pula a bomboneira, se chama Barueri Pois tô dentro de campo Pra bater esse verbo e esse é o camisaneiro E a levada é do Riquelme Riquelme, calma, calminho No final de tudo, lá de morte, eu tô sozinho Mas sabe, você é o Riquelme, fica calminho Eu tô no bomboneiro e me aperto ao arinho Só que ele tá enganado Essa tá viva de nosso aniversário Ela já tá perto recalcado Já que é Boca Juniors, olha o Palermo do meu lado Então para, agora No final de tudo, o amigo Caio É que ele falou que eu sou o Palermo Então vou matar esse Palermo e construir o meu palácio Mas agora é inovador Eu sou o palácio de teatro e de jogador Pra mim não tem problema, vem fazer a minha parte Me chame igual de um filme, eu sou o Palácio das Artes Palmas! Eu mato você na rua Sabe que eu vou te quebrar, mas a saga continua Boba em instante, minha rima já flutua Eu não sou estofato, estou farto de ouvir rima igual a sua Você está farto, eu tô agora fracionando MCs na minha mente e o desangue hoje eu derramo Por isso que eu toco na ferida Gosta assim de instantes, esse é o último instante da tua vida Mas agora é vagabundo Só que eu aproveitei os milésimos de segundo Se hoje for o último instante da minha vida Pra mim não tem problema, minha missão já foi cumprida Cumpriu tua missão, já tá dentro do caixão E hoje infelizmente tô me despedindo de um irmão Cê não entendeu, que eu sou sagaz Deixa que eu fecho teus olhos Tubarão hoje perdeu, descansa em paz Deixa meus olhos, eu perdi distância em paz É que o olho da alma tá enxergando bem mais Pra mim não tem problema, agora o papo reto Avisa o que eu te faço, não é de olhos abertos Bomberá o olho da sua alma na palma Por isso irmão, eu te falo, sou suco e suco A alma tá na minha mão Pra você entender, se você é o cabaço Fatality, brutality, tubarão partido em quatro pedaços Em quatro pedaços, em quatro freestyle Eu tô nesse espaço, peço que se cale Tanta a minha visão, vai lá pra jogar no baile Que hoje eu nem rimo, te faço rimas e gale Eu não jogo no baile, eu sinto a sensação Fala irmão, que agora eu tô entrando em comunhão Eu não vou pro baile, mas te falo que hoje eu truco Você não fez por as rimas e eu mostrei o pro suco Arruma a família Se fudeu, se fudeu, vai pra vala, vai pra vala Igual a pola, igual a pola É só de um mala, só de um mala Meu mano, sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de bagulho, mas já vi que tu neve cai Oh, sei que é falado grande, meu mano Só que você sabe que você é muito safado Improvisado, você quer falar do cara Não, você é ligado pra você Não me manda que você vai se amassar, então espera Meu mano, sabe agora que você vai ficar pegado Só da aula do gancho, porque eu sei do pix pro jurado Aí mano, saindo do cara do gancho Você é do que o cara eu ri, mano Eu não tô entendendo o que é essa pizza Agora que ele tá falando Aí mano, eu vou calar o bagulho pra você ser um cuzão Pode decidir por e fazer um deixinho Não vai fazer você ser uma copião Você falou um rapaz de bagulho Só que eu entendo qual que é a pizza Esse cara aqui é quem tu Ficou falando merda do Krauk Sem maldade, agora eu vou te dar rima Quando eu falo agora hoje A revista manda a mesma rima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe meu mano, tá rimando cheio de medo Fraco paparai, mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo Lógico que eu tenho uma mulher Parapeia na minha frente, pelo amor Sem maldade, mano, você é muito parapeia Só que nem rimador A porta tá ali, realmente seu cuzão Vou te apresentar outra porta A porta que tem com as sete palmas no chão Essa é a sua bolha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço, eu já passei fome Falou no inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo, meu mano Você sabe que eu sou cruel Eu nasci no inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o seu Para legal, é um problema familiar seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno Mas hoje trocou com a pega bem na sua frente Esse moleque é que eu bosta do caralho Pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família e ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo, meu mano Vai vendo o rimado e se doa Você não tá ligando mesmo, não As duas só importam se a dor for sua Realmente, a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu morro pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora, meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimadinho Da família ele era desertado É isso Vamos, uma palma sobre a minha palma Quer ser um tubarão, mas nem cima Você não navega Mano, você é feio ou não flaga Essas ideias agora não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que ela refém é nóis sabe Mas nóis arrebaça Vamos notar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce e mais do mais que você Tá ligado? A luz da pão vai tentar Tá ligado que não vai lá Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi É meu quinto que é ler de Lala Vai me deixar no chão, meu mano Nós não vai parar as ideias Que é data para a cara da cinta Tá pela sua cara, meu povo Piori na plateia Foi boa intenção, mas você vacilou Claro que tô Você deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto que eu já vi De todos os versos você só foi o José Você pega a mojinha Você pega a mojinha Você pega a mojinha Você se chama Aí, mano, saca! É o deitado, mano, que eu chego Tranquilá, agora acelerando Sabe que, a certeza, eu sou um trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Contilá-los também É o deitado, meu parceiro Que você é uma fraude Eu não pode te ouvir O brasileiro primeiro Senão é treino, seu no round Mano, para de ver teu louco Você não ganhou porque não demonstrou O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rimas E eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Nadinha da rada Por ser você apela Por seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar rimas Mas você tá ligado Que eu acabo contigo O bagulho já tinha um palapinho no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão Com o seu esforço Mas você sabe, meu mano Que você é um escrotão Fica deprindo meu mano Sabe que tu tá apanhado Basta ser meu pescoço Tô perdendo pra ele, rotando Você falou o girinal três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje Vai ter que trocar as a vida lá Vai eu te mostrar Que essa porra é ruim, é nóis Você pode ter a rua Mas não é o de calvões Não mesmo Por isso que tem vários de nós aí chegando Meu parceiro É por isso que eu tenho que chegar A mostrar como eu tô falando Sou destacado No momento eu sou diferenciado Troco uma sílaba de lugar E agora troco você de lugar Tá mandado Bota de lugar Bota de lugar Tá mandado Por esse motivo Pra mim você é fraco E tá parado Só que quando o trap Exigiu vários anos E se vai criticado E você fazendo o mesmo Só tem me subjugado Eu não tenho te subjugado Muito menos Meu parceiro Se é amigo Você não é sujeito Mas não tá entendendo O meu objetivo Eu não quero te julgar Quando o trap chegou Foi inovação Para os que é sempre atistar Quando o rap chegou Ninguém foi sujão Ninguém foi sujão Ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro Então mano é o garimpo Sabe por que que eu falo Que é rua é nóis Não entendo o seu objetivo De onde eu vi É só escola de boys Ah, se é escola de boys Tá vendo como você Tá aprendendo errado A rua é nóis não A rua é ela Nós tá pegando o aprendizado Mas é tudo aluno O esforçado é voadora Nós é escola A rua é professora A rua é professora Eu sou a diretoria Mas eu te garanto Que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes Você não entendeu meu mano Perdei há seis anos Não aprendi porque tava ensinando Preciso avontar Com a rima do mano Desse jeito eu vi Que é isso mesmo Que ele tava te passando Então continua a ser aí O futuro trep está Se não tá querendo evoluir E soleta mesmo É só enganar Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSlo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou